Olá pessoal, bom dia a todos os alunos, a todos os presentes, parabéns aos corretores, corretores, advogados e advogadas que estão assistindo essa aula, tá bom? Então, vamos iniciar mais uma aula ao vivo, uma aula importante, um tema que merece uma atenção especial, nós vamos falar hoje sobre como funciona a desistência na compra de imóvel na planta, como que ficou, existe uma confusão, né? Eu sempre falei, vou continuar falando, que o YouTube está muito poluído, né gente? O YouTube está muito poluído, tem muita informação errada, as pessoas aprenderam que ligar uma câmera é fácil, fala o que pensa, mas muitas vezes ensina errado, fora as propagandas, né? Se você não contrata aquele YouTube Premium, se eu não me engano, paga mensal, cada tempinho tem uma propaganda, então, poxa, o YouTube já foi muito melhor, hein? Mas tá bom, vamos lá, é uma ótima ferramenta, um ótimo instrumento para a gente estudar, ganhar conhecimento, escutar música, né? Então vamos lá, vamos conversar hoje sobre a desistência na compra de um imóvel na planta. O direito imobiliário é um segmento do direito civil, e quando nós falamos aqui do direito imobiliário, eu sempre vou dar ênfase a um ramo que é totalmente multidisciplinar, e também é um ramo que combina muito com o direito registral notarial. Então eu peço a você muita atenção, porque nós estamos falando de uma relação de consumo. Quando eu, comprador, compro um imóvel na planta, normalmente eu compro de uma incorporadora, uma construtora, lembrando que a construtora pode ser construtora, incorporadora, ou só construtora, incorporadora e faz parceria, existe uma relação de consumo. Segundo a lei 8078, existe uma relação de consumo. Se de um lado existe um fornecedor de produtos e serviços, do outro lado existe um consumidor, eu posso chamar de relação de consumo, eu estou levando a situação de fato para algo que eu posso chamar de direito do consumidor. Vamos lá. Antes de falar qualquer coisa em relação a isso, eu quero lembrar você que nós temos vários contratos imobiliários, vários contratos imobiliários que nos interessam, que são importantes, que são interessantes. Existe a compra e venda, a compra e venda, quando nós falamos de compra e venda, estamos falando de um contrato onde eu estou pagando à vista, existe a promessa de compra e venda, a promessa, eu estou comprando normalmente o imóvel na planta, existe o compromisso de compra e venda, a cessão de direitos processórios, a cessão de direitos hereditários, então, são contratos do mundo dos negócios, das transações imobiliárias. Quando eu falo da desistência da compra de imóvel na planta, eu quero trazer para você que todo mundo tem o direito de existir. Todo mundo tem o direito de existir quando compra alguma coisa. E aí eu trago uma situação que muita gente confunde. Professor Júlio, se eu comprar algo, eu tenho sete dias para desistir. Cuidado, hein? Não é bem assim. Essa regra de sete dias para desistir é quando você compra algo na internet, quando você compra algo fora do estabelecimento comercial. Aí sim, você tem sete dias para desistir, independente do motivo. Você pode desistir em sete dias, mas você comprou um produto fora do estabelecimento comercial. Então, cuidado, o imóvel na planta, normalmente, você não compra fora do estabelecimento comercial. Você vai no estande de venda, você vai no local que será o futuro empreendimento. Então, não entraria nessa regra. Toda vez que eu faço um acordo com a construtora incorporadora, eu consigo, de forma consensual, fazer a desistência. A desistência, ela vai ocorrer através de um destrato quando é consensual. O destrato, a construtora e também o consumidor, o comprador, o prometério comprador, chegaram a um consenso de desistir, desfazer o negócio. Então, aí, dessa forma, eu vou pegar o dinheiro que a construtora vai me devolver. Normalmente, ela vai descontar 50%, 30%. Existem discussões, existem várias situações que a gente merece dar uma atenção especial, porque não tem um valor tabelado. Distrato é acordo. Distrato é acordo. É um acordo consensual. Então, a construtora faz a proposta e o consumidor aceita. Quando nós não temos a possibilidade de fazer isso através de um acordo, nós vamos ter que levar para o Poder Judiciário. Quando eu não concordo com o valor que a construtora vai me devolver, nós vamos levar isso para o Poder Judiciário. E o nome da ação é ação de rescisão de contrato, acumulada com valores pagos. E aí, eu posso, nessas ações, dependendo quem deu causa, eu posso, aí sim, ter, aí, de fato, pelo menos 80% de devolução, 70%, 50%, e, em alguns casos, até 100%, como nós já ganhamos no escritório em várias situações. Ok? Mais um ponto que eu trago para você. É muito comum a construtora, a incorporadora, atrasar a entrega da obra no imóvel na planta. De acordo com a analisação, não é proibido que o imóvel na planta seja entregue em atraso. No entanto, gente, existe um limite de 180 dias. 180 dias que devem ser respeitados pela construtora. Passado esse período, o atraso configura, sim, prática abusiva e o consumidor pode se tornar, sim, passa a ter direitos. Ele consegue ter o ressarcimento desses prejuízos, danos morais e danos materiais, os aluguéis, que ele consiga aprovar, aluguéis e outras despesas. Então, ponto importante também. Quando nós falamos de destrato, então, é um acordo. É um acordo. O objetivo do destrato é fazer um acordo. Todos os países precisam se adaptar às suas regras, às suas legislações e aos novos hábitos, demandando a realidade que são, de fato, impostas na lei. A desistência da compra e venda é uma dessas situações, que é bastante recorrente, principalmente no Brasil, nas causas que, de fato, principalmente o consumidor não consegue pagar, foi induzido a erro. Existem várias teses na ação de rescisão, quando eu não faço acordo do destrato, várias teses que eu posso usar. Entre essas teses, existe a ação de rescisão de contrato, acumulada com devolução dos valores pagos, em virtude de um ato ilícito, um vício oculto, um defeito que a construtora entregou, o empreendimento foi entregue com defeito, com vício, furto de metragem, são motivos que quem deu caos é a construtora. Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Antes de mais nada, gente, é preciso compreender também como é a compra e venda de um imóvel na planta. Muita gente não conhece, ao certo, esse procedimento como efeito. Nós temos o banco também. A relação de incorporação é complexa, porque nós temos a incorporação, temos a construtora, e temos o banco, que vai financiar a Caixa Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Nós temos o banco. Então, são três contratos envolvidos no mesmo contrato. Normalmente, o financiamento imobiliário se dá através da alienação fiduciária. Esse é um modelo de venda que acontece em duas etapas, podemos dizer, para ficar bem didático. No primeiro momento, enquanto o empreendimento ainda estiver em construção, o que existe é uma promessa de compra e venda futura. Nessa fase, o cliente paga as prestações para a construtora sem que exista, de fato, um imóvel propriamente dito. Não existe, é um empreendimento, é um terreno, vai ser construído ainda. O que tem é uma fração ideal, uma planta, o melhor descritivo, uma maquete, que é muito comum. Quando a obra termina, chegamos ao segundo momento, que é quando, sim, os compradores precisam quitar integralmente o preço da sua unidade, e isso pode ser feito com recursos próprios ou por meio de um financiamento. E aí aparece o banco. Gente, outro ponto que eu quero trazer para você é durante o período de promessa no qual os consumidores não usufruem do bem, e que pode ocorrer o extrato. Normalmente é nesse período aqui que eu vou fazer o extrato direto com a construtora. Na segunda fase, complicou a situação, porque tem a ver com a construtora, mas tem o banco no meio. A situação é mais complicada. Esse extrato é consensual, que é a desistência da compra e venda na planta. Legalmente, o compromisso de compra e venda de uma propriedade na planta se enquadra no conceito de contrato preliminar, que é aquele contrato que eu falei para você em diversas aulas, que é o contrato de fechamento de negócios. Mas isso não confere direito automático de desistência. Não confere, é fato. A desistência da compra, da compra do imóvel na planta, ela também pode ser chamada de extrato consensual. Como o próprio nome diz, trata-se de uma situação onde o cliente simplesmente deseja ou não deseja mais adquirir a unidade antes da entrega das chaves e é feito um acordo. Infelizmente, esse cenário é bastante comum no Brasil por diversas situações, erro da construtora, falta de condições de pagamento, e isso acontece muito. Sobretudo quando ocorrem problemas na economia, aumenta muito os extratos. Então, eu trago para você que essas conjunturas pouco prováveis, pouco favoráveis, como a perda de um emprego ou ainda o financiamento negado pelo banco, que é pouco favorável, não é uma economia boa, uma economia ruim é muito favorável. É algo que acontece diariamente com muitas famílias, com muita gente. Então, eu trago aqui o impacto que é bastante considerável nas finanças das pessoas e vão gerar a desistência. O entendimento atual é de que, de fato, efetivamente existindo uma promessa de compra e venda futura, a pessoa somente deixará de comprar o que torna possível reaver uma boa parte do dinheiro que já foi pago, quase a totalidade. Algumas construtoras descontam 30, 20. O problema é aquelas construtoras que querem descontar 50 ou mais, a construtora, a incorporadora, o que torna a situação difícil de ser consensual e vai parar no judiciário. Com base no Código de Defesa do Consumidor, em sucessivas decisões dos tribunais de justiça de vários estados diferentes, nós temos decisões de 70%, 80% e até 100%. Surge a Lei do Extrato. O que mudou com a Lei do Extrato? O que eu gostei da Lei do Extrato? Que ela não pegou na sua integralidade. Verdade. É o que acontece muito no Brasil. Muitas leis surgem, mas não são efetivas e eficazes. A Lei do Extrato apresentou um plano onde traria uma tabela de devolução. Se tem patrimônio e afetação, tal percentual de devolução. Se não tem, tal percentual. Mas o judiciário, apesar da lei ser nova, não comprou essa ideia e nós temos julgados diferentes ainda com base no Código de Defesa do Consumidor, onde você consegue devolução de 80, 70, acima de 70, que a própria lei esclarece a situação, e algumas situações até 100%. Quero trazer para você um quadro resumo. Vamos lá, vamos juntos isso aqui de forma didática, hein? Presta atenção na aula. No contrato, tem o objetivo, nós temos o objetivo no contrato trazer mais clareza as informações básicas de acordo com a compra e venda, sendo uma referência para algum evento, principalmente o evento futuro, questionando questões futuras. Diante dessa situação, entre os dados que precisam ser transcritos no quadro resumo aqui na nossa aula, estão o preço total da unidade, o quanto foi pago de entrada e de qual maneira foi feito esse pagamento. Também a taxa de corretagem, se houver, nós já sabemos que a taxa de corretagem ocorreu uma outra mudança também nesse cenário, hein? No passado, quem pagava a taxa de corretagem? A jurisprudência era unânime em falar que era quem é o contrato corretor, a construtora, a incorporadora. Hoje não. Se esse contrato de promessa tem uma cláusula em negrito, em destaque, ou uma declaração, quem paga é o comprador, é o consumidor. Está importante. Detalhes importantes também, a data de vencimento das parcelas, o índice que será utilizado como a correção monetária, tabela price ou tabela saque, o valor dos juros e as multas em caso de descumprimento do acordo. Então, tudo isso tem a ver, torna a situação complexa. A revenda ou aluguel, quero trazer para você. Um dos pontos positivos da lei do destrato diz respeito à revenda ou aluguel da unidade. Caso você esteja adquirindo um imóvel na planta e não possa efetuar a mudança, por exemplo, você consegue ficar livre da cobrança de multas e penalidades, ainda que incluídas nas clausas contratuais, caso apresente outro interesse por parte do comprador. Para lembrar também, gente, isso é muito importante, que para que isso aconteça, um novo mutuário precisa ter a capacidade financeira aprovada. Outro item que merecemos tratar aqui em aula é, de fato, para quem fez essa aquisição e desistiu do negócio e está morando na unidade, a nova lei esclarece, sim, o pagamento de um aluguel de 0,5 dos valores atualizados do contrato. Anteriormente, se ficava a cargo da empresa. Então, é importante que ficou pacificado. Em relação ao destrato por inadimplência, outro ponto polêmico da lei diz respeito ao tratamento da inadimplência, do destrato por inadimplência. No passado, como a lei não era muito clara quanto a esse tema, os clientes que desistissem da aquisição do imóvel poderiam perder mais de 30%, mais de 50% do total pago para a empresa, para a construtora. Eu falo empresa, construtora, incorporadora, e isso era alvo de muitas discordâncias e até debates jurídicos. Atualmente, a construtora pode aplicar a multa de até 50%, segundo a lei do extrato, do preço final que foi pago. Isso quer dizer, quem pagou 500 mil, por uma unidade, por exemplo, pode ser multado em até 250 mil, segundo a lei do extrato. A jurisprudência vem trazendo várias exceções com base no Código de Defesa do Consumidor, onde a devolução é realmente superior. superior, né? Então, ponto importante. Aí nós temos ainda, sim, devoluções de 80%, 70% e até 100%, dependendo da situação. Então, importante bater um papo sobre isso. Então, olha só, olha como é importante esse assunto, olha como merece uma atenção especial. O brasileiro compra muitos imóveis na planta por pagar um preço melhor. Muitas pessoas investem nos imóveis na planta e é isso que a gente precisa discutir aqui em aula, tá? Então, fique atento aí a essas regras. O destrato de imóvel na planta e o que a construtora não te conta, né? Então, é importante você saber. O que eu quero trazer pra você? Sempre que você for comprar um imóvel na planta, cuidado, leia o memorial descritivo, leia com cuidado o memorial descritivo, porque ali tem até o material que vai ser usado na obra, prazo de entrega, muita atenção. É importante, sim, você ter essa atenção para que você tenha sucesso. Essa lei que eu tô falando, a lei nova, a lei nova, se você não lembra, é a lei 13.876 de 2018, também chamada como lei de extrato. Então, é a lei 13.876 de 2018, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Essa lei, ela estabelece percentuais a serem reembolsados em casos de extrato, porém, só é válida para contratos firmados a partir do dia 27 de 12 de 2018. Esse detalhe também, nessa aula, sempre trazendo aí informações importantes e atuais pra você. Os contratos firmados anteriormente a esta data não devem observar o tratado na referida lei, tá? Então, um ponto de discussão de jurisprudência, mas é um ponto real. Assim, eu vou dividir, então, esse artigo, essa conversa, em pelo menos três hipóteses, tá? Pra você entender melhor. Recisão para contratos firmados antes da lei 13.876 de 2018. Recisão para contratos firmados após a lei 13.876 de 2018. E rescisão em caso de descumprimento contratual pela construtora. Então, três situações diferentes, ok? Isso é importante. A rescisão para contratos firmados antes da lei 13.876 de 2018, da mesma forma, de forma objetiva, a grande questão, no momento do destrato, refere-se ao percentual sem reembolsado ao comprador pela construtora, que, ao mesmo tempo, irá desistir da compra e, portanto, o imóvel voltará ao estoque da construtora, que poderá revendê-lo novamente. Esse é o entendimento. Isso é o que acontece na prática. Alguns contratos de compra e venda prevêem, sim, que o comprador, caso desista da compra e venda durante a obra, terá que pagar uma multa de 50%, 60%, 70%, e, em alguns casos, até 80% sobre a totalidade. Essa multa é considerada abusiva pela jurisprudência, tá? Ainda que há a previsão de que os valores serão devolvidos de forma parcelada, isso sempre acontece, é outro ponto também, no mesmo número de parcelas pagas pelo comprador até então, essa cláusula é reconhecida também como abusiva e, portanto, deve ser anulada judicialmente. Os nossos tribunais, em especial o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça também do Rio Grande do Sul, e também o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, possui entendimento de que o percentual a ser retido pela construtora no caso de existência do comprador é de 10% a 20%, havendo ainda o dever da construtora de reembolsar o comprador de 80% a 90% dos valores pagos em lei, tá? Além disso, nossos tribunais têm entendido também que a devolução dos valores deve ser feita à vista, né, gente? Ou seja, em uma parcela única, um ponto importante também que deve entrar na pauta da nossa aula aqui. Algumas construtoras se aproveitam da falta de conhecimento jurídico dos compradores e também dos advogados, talvez atuam em outras áreas, atuam em direito previdenciário, direito trabalhista, direito criminal, e acabam, sim, né, bem como diante da existência da cláusula abusiva, justificando, né, e é feito um acordo em cima dessa cláusula, dizendo que é pacta sul-servana, mas não é o caso, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Dessa forma, gente, eu trago pra você, então, que o comprador acaba acreditando que não há outra saída, que não seja aceitar retenção informada pela construtora e vai sofrer todos os prejuízos. Então, é importante saber que não, né? Por quê? Porém, nesses casos, onde há previsão de retenção abusiva por parte da construtora, é cabível a ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda e pleitear o reembolso de 80%, 90% dos valores pagos, a depender de cada caso, tá? O segundo ponto, a segunda tese que eu tinha falado pra você, é a rescisão dos contratos firmados após a Lei 13.876, 2018. A Lei 13.876, 2018, estabeleceu critérios de percentuais a serem devolvidos ao comprador em caso de extrato, bem como da sua data de pagamento. Caso queira fazer o extrato por sua própria iniciativa, a retenção da construtora poderá chegar a 25% dos valores pagos, além do desconto integral dos valores pagos a títulos de comissão de corretagem. Nesse caso, os valores devem ser devolvidos em parcela única também no prazo de 180 dias da data do extrato, tá? Então, também tem o prazo de 180 dias além da questão da parcela única. Porém, caso a incorporação esteja submetida ao patrimônio de afetação, não poderia deixar de lado o patrimônio de afetação nessa aula, o que é o patrimônio de afetação? É um patrimônio, a construção, o empreendimento, existe uma segurança. Se a construtora falir, a incorporadora quebrar, o bem, o projeto, o empreendimento não será atingido, porque é um patrimônio de afetação. Então, isso é o conceito de patrimônio de afetação. Então, porém, caso a construtora esteja submetida ao patrimônio de afetação, o percentual de retenção pode ser de até 50% dos valores pagos, segundo a lei, pelo comprador, sendo que os valores deverão ser devolvidos no prazo máximo de 30 dias, cuidando aí, 30 dias a contar da data da expedição do abito. Trouxe para você a terceira situação, que é a rescisão em caso de descumprimento contratual pela construtora. Ainda não é raro que as construtoras descumpram o prazo de entrega do imóvel adquiridor. Continua acontecendo e sei que vai acontecer. Em razão desse descumprimento, alguns compradores não possuem mais interesse em continuar com a compra, tendo em vista que tal descumprimento gera insegurança jurídica. Eis aí que o prazo para o que passa a ser outro. Em alguns casos não corresponde mais à expectativa do comprador. E aí nós temos aí o quê? Vamos imaginar uma situação mais ou menos assim, para ficar didático, hein? Uma pessoa compra o imóvel com o instituto de se casar, né? E a construtora informa que irá atrasar a obra seis meses, um ano ou até mais. Esse contrato continua sendo viável para esse comprador? Talvez já não, porque já tem que pagar aluguel. Então, caso ele entenda que não é mais viável, ele pode pedir o destrato e a devolução integral, se isso não ocorrer por parte da construtora 100%, fato é que vai ser pedido no Poder Judiciário através de uma ação e rescisão e tem tudo para dar certo, tem tudo para ganhar. Tá bom? Legal, né? Que assunto importante, hein? O que eu quero trazer para você? Vai aparecer para você, quero convidar você, se inscreva no canal aqui da TV Cresce, clique no sininho para você receber as notificações, vá lá no meu canal do YouTube também, Professor Júlio César Sanches, se inscreva no meu canal, também clique no sininho, muitas aulas à sua disposição, muitos cursos gratuitos à sua disposição, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, tem o e-mail julio.professor.direita.com e-mail, demoro muito para responder o e-mail ultimamente, ainda mais agora, próximo ao final do ano, nós temos muitas publicações a cumprir, muitas obrigações, então se você tem que entrar em contato comigo com urgência, liga no escritório, 261-5649-DD11, 261-5649, o WhatsApp do escritório é o 97685-3891, marca a consulta comigo, quer fazer uma mentoria também estou à disposição, quer falar comigo, quer mandar uma mensagem no WhatsApp, então o WhatsApp do escritório é esse, tá? Convido a você, que é corretor, corretora, advogada, advogada, simpatizante, a fazer minha pós-graduação, entra no site www.portalesu.com.br www.portalesu.com.br vários cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC, vários cursos gratuitos, e tem as pós-graduações, eu sou coordenador e professor titular, da pós-direito imobiliário e negócios imobiliários e da pós-direito registral notarial com ênfase também em regularização de imóveis e advocacia social, eu também faço a coordenação da pós-civil e processo civil com ênfase de direito de família, tá? Então, se você quiser estudar, está convidadíssimo. Ano que vem nós vamos ter o lançamento da pós-do-eso presencial, uma vez por mês, por que uma vez por mês? Porque é um saldo por mês, você vai receber o material antes, é uma pós-focada na prática, questões, casos práticos, você vai receber o material de apoio para a leitura, vai receber a questão para resolver na sexta-feira à noite, onde você estiver, e no sábado nós vamos ter aula o dia todo, uma vez por mês, porque a gente consegue atender os alunos de outros estados também, de outras cidades também, a pós vai ocorrer em São Paulo, vai ser muito legal, limitar 16 pessoas, uma pós-prime bem diferente, bem forte, para você, quem tiver interesse, entre em contato com o ESO, fala com a Sara, que ela vai te dar todas as orientações, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você, e temos perguntas? Vamos ver se tem perguntas. E quem faz a pergunta? A nossa querida Monique, estudiosa, que por isso vamos falar depois que foi sorte, sorte é uma ova, isso é disciplina, estudar, parabéns. Um grande abraço para você, para toda a família, Monique, Monique Cruz, excelente profissional, estudiosa, sempre aqui. O destrato só acontece em imóveis na planta? Não, o destrato é o termo que nós utilizamos muito, para imóveis na planta, mas uma transação imobiliária, onde as partes chegam a um consenso de desistir do negócio, também é chamado de extrato, podemos chamar de extrato sim, é um acordo consensual. Relação construtor e consumidor, relação de consumo. Se eu vendo um imóvel para você, você compra o meu imóvel, é uma relação cível, e pode ter um destrato também, que é um acordo consensual de existência. Legal, Monique, parabéns pela pergunta. Fernando César, sempre estudando, estudioso também, parabéns, um abraço para você e toda a família, hein? Professor, estou com uma devolução para fazer com a construtora, perdemos 25% do valor que foi pago, certo? Mas a empresa não me atende, disse que o jurídico iria entrar em contato comigo, e até agora nada. Ei, Fernando, quase charar, eu sou o Júlio César, você é o Fernando César, bonito nome, o que eu falo para você, Fernando? se você ver que ninguém entra em contato, vai ter que entrar com a ação, até mesmo porque, você tem que verificar se a construtora não está falindo, se não faliu, precisa analisar, se existe patrimônio de afetação ou não, talvez uma ação, você consegue proteger, porque você, se de fato descobrir que a construtora faliu, você consegue se habilitar ao processo de falência, tá? Fique atento aí, qualquer coisa entra em contato aí também, tá bom? A Monique Cruz, o valor devolvido por culpa da construtora, ou quando for por culpa do cliente que leva ao destrato, seria o valor pago? Quais os valores em ambos os exemplos? Na verdade, quando é culpa da construtora, seja um motivo que for, atraso, vício oculto, defeito, furto de metragem, a construtora vende um imóvel com tal metragem, mas na realidade ela não tem. Tudo isso, gente, vai levar ao quê? Vai levar a possibilidade de ter o valor, a devolução do valor de 100%, e ainda cabe dentro dos morais em algumas situações também, tá bom? Legal. Obrigado a todos que acompanharam, não esqueça de se inscrever no canal, nós vamos ter um curso de uso capião presencial em São Paulo, você que é de outro estado, você que é de outra cidade, você que é de São Paulo, entra lá no site do Portal Ezo, entre em contato, fala com a Sara, para que ela possa te dar maiores explicações, e você vai participar do curso presencial, no comecinho do ano agora, de uso capião em organização de imóveis, tá bom? Um abraço, e até a próxima. Muito obrigado, gente.